Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. A gente sabe que americano é fissurado em filme de guerra, e nós sabemos também que as Forças Armadas desempenham, ocupam um papel muito especial na sociedade e na história dos Estados Unidos. No entanto, isso é algo que se moldou ao longo do século XX, juntamente com um modelo de expansão da participação dos Estados Unidos por todo o globo. De certa maneira, a internacionalização da política externa dos Estados Unidos fez com que os militares ocupassem um espaço que muitas vezes não era originalmente deles. A partir daí, passam a possuir relevância tanto na organização da sociedade, mas basicamente na organização da própria política e nas decisões que envolvem a política externa dos Estados Unidos. E o vídeo de hoje é sobre isso, mas, não sei se vocês já perceberam, mas terça-feira é dia de entrevista aqui no canal. E por conta disso, eu trouxe hoje pra conversar comigo uma pessoa que é muito querida pra mim, a professora Clarissa Forner, e que é uma das grandes especialistas na temática da militarização da política externa dos Estados Unidos. Nosso papo foi mais especificamente sobre a tese de doutorado dela, que ela defendeu em 2020, e que tem como título O Departamento de Defesa e a Militarização da Política Externa Estadunidense, de Bush a Obama, 2001-2017. O papo tá muito legal, nós falamos sobre filme de guerra, sobre a expansão e a da participação dos Estados Unidos no globo a partir da Segunda Guerra Mundial, sobrou até para o conflito atual envolvendo a Ucrânia e a Rússia. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa conversa, dessa entrevista, então eu peço que você já deixe um like no vídeo, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Bora pro vídeo? Olá, Clarissa, tudo bem? Seja muito bem-vinda novamente ao meu canal. Pra quem não sabe, a Clarissa já participou aqui no canal do Sorrilha, numa live sobre imperialismo nos Estados Unidos, no final do século XIX, e também já é minha parceira de outros rolês, de outras atividades. No podcast que eu mantinha com o meu grupo de pesquisa, o IPACAST, ela já foi lá falar sobre militarização dos Estados Unidos e também sobre as eleições americanas. Então, Clarissa, muito obrigado por participar desse novo projeto que eu tô desenvolvendo aqui, que são as entrevistas. Eu que agradeço, Sorrilha, é um prazer estar aqui, né? Também é um prazer falar com os ouvintes do seu canal. Particularmente, eu sou muito fã de tudo que você faz, dos seus projetos, né? Eu acho que é um trabalho brilhante de divulgação de pesquisa no campo de estudo sobre os Estados Unidos. Então, enfim, enquanto eu puder estar contribuindo e participando, eu venho, porque realmente eu gosto muito de tudo que você produz. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Que isso, eu que agradeço. Hoje, da outra vez que você veio aqui, inclusive eu já vou deixar o link aqui pra quem quiser conferir depois, nós falamos sobre o imperialismo americano na virada do século XIX pro século XX, mas hoje eu quero falar especificamente da sua tese. Eu já apresentei a sua tese no começo do vídeo. E eu tenho algumas perguntas pra fazer, mas antes eu gostaria que você falasse, se apresentasse pras pessoas que não viram a live ou não te conhecem dos nossos outros rolês. Quem que é você? O que você faz? Como você chegou pra trabalhar com o História dos Estados Unidos? E um pouco da sua tese. Como é que ela virou? De onde nasceu a ideia pra fazer essa pesquisa? Bom, sobre a apresentação, eu sou aquarista, como o Sorrilha já disse. Atualmente eu sou professora de relações internacionais na Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo. Eu também faço parte de alguns grupos de estudo, que trabalham tanto no campo de segurança, de defesa, e também grupos específicos sobre política externa dos Estados Unidos. Eu acho que, enfim, é impossível não falar deles. O grupo de estudo de defesa e segurança internacional, que é o GEDES, e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para estudos sobre os Estados Unidos, o INCT e INEU. Que, enfim, eu também devo muito das minhas reflexões, do caminho que o doutorado tomou, a partir das reflexões que eu fiz, enfim, no âmbito desses dois grupos, né? Pra além do próprio programa Santiago Dantas, que foi por onde eu me doutorei. Bom, o meu caminho com pesquisa sobre os Estados Unidos, ele já começa desde a graduação, né? Eu já, durante a iniciação científica, já comecei a me aproximar, sempre gostei, né? Eu sempre começo a minha história contando, né? Que eu comecei a fazer pesquisa sobre os Estados Unidos por conta do 11 de setembro, né? Eu não ia por alguma razão... Enfim, acho que é uma história comum pra muita gente, né? Foi um tema que sempre me chamou muita atenção. E isso foi o que me trouxe, né? Pela primeira vez pra pensar a pesquisa especificamente sobre os Estados Unidos. Mas, durante o doutorado, né? Eu comecei com essa ideia. Inicialmente, quando eu comecei a trabalhar, comecei a pensar na tese, né? A minha ideia era, eu comecei a perceber que havia uma literatura, né? Que discutia o aumento das funções, né? Do papel desempenhado pelo Departamento de Defesa e pelas Forças Armadas em funções, né? Em programas de política externa dos Estados Unidos. E eu comecei a me interessar por esse tema. Eu achei... Eu queria entender por que que acontecia exatamente, né? Já que, normalmente, quando a gente pensa em política externa, pensando nos Estados Unidos, a gente já se remete ou à figura presidencial ou ao próprio Departamento de Estado, né? Que é a agência que se sobressai mais. E eu comecei a me interessar sobre isso, né? E desse primeiro interesse, né? De pensar o papel mais restrito do Departamento de Defesa, eu também me aproximei da literatura sobre militarização. Enfim, existem muitas definições, né? Muitas reflexões sobre militarização, sobre militarismo dentro da literatura, sobre relações civis-militares. Inclusive, dentro da Unesp, tem os trabalhos da professora Suzelei e Carlio Matias, né? Que é uma grande autoridade aí no tema para pensar o caso do Brasil e que eu usei bastante durante a minha tese. E que também me chamou a atenção, né? Na época, e quando eu comecei a me aproximar mais dessa literatura para o caso norte-americano, que eu sentia um certo... Uma reticência muito grande dessa literatura norte-americana de usar esses termos, né? De militarismo, de militarização. Esses fenômenos, geralmente, eles apareciam, mas sempre atribuídos a outras realidades, né? Enfim, eles sempre usaram muito os conceitos para pensar a própria América Latina, países africanos, né? E eu comecei a perceber que dentro do próprio... Do universo norte-americano, do universo estadunidense, esse desequilíbrio entre o aparato civil e o aparato militar já era muito presente, né? Então, eu decidi seguir por esse caminho de unir as duas coisas, de tentar olhar esse processo de aumento de funções, da presença do departamento de defesa dentro do eixo da política externa, a partir dessa leitura do militarismo e da militarização. E foi aí que surgiu a proposta da tese, basicamente. Agora, Clarissa, entrando então na sua... Para entender um pouco melhor da sua tese, uma das coisas que me chamam a atenção é justamente esse olhar seu para dentro das estruturas estadunidenses, né? Porque, geralmente, existe uma leitura de que os Estados Unidos possuem um posicionamento de isolacionismo em relação à política internacional até a Segunda Guerra Mundial. A gente pode discutir ali a Primeira Guerra, pode discutir a relação com os vizinhos, mas, basicamente, o que se diz é isso. E quando se fala dessa mudança de chave na postura dos Estados Unidos saindo para uma política externa mais ativa, geralmente se lembra muito das estruturas e dos organismos internacionais, como a OTAN, a própria ONU, a Fundação da ONU, de tratados, o sistema internacional. Porém, existem ou existiram instituições, organismos internos do próprio aparato burocrático do governo americano que foram criados e que serviram para dar respaldo para esse processo de internacionalização? Bom, eu acho que essa pergunta é muito boa, Sorrilha, porque, enfim, a gente normalmente tende a olhar muito para o que estava acontecendo para fora, né? E essa discussão do âmbito doméstico às vezes se perde um pouco. Mas, de fato, esse processo de rompimento com esse isolacionismo, né? Por assim dizer, ele leva, né? Ele provoca, dentre outras coisas, essa demanda, essa necessidade por uma burocracia, por um aparato, né? Mais amplo domesticamente que pudesse sustentar o aumento dessa expansão, tanto pela via diplomática quanto pela via militar, né? A gente vai ter a expansão do sistema de bases militares dos Estados Unidos, né? em diversas regiões, principalmente na Eurásia, inicialmente. Então, em certo sentido, né? Essa mudança desse aparato, ele é consequência dessa demanda, mas, ao mesmo tempo, ele vai ser uma causa, né? Ele também é um dos elementos que a gente pode dizer que contribui para essa ruptura desse isolacionismo, né? E eu digo isso porque, de certa forma, as reformulações e a expansão desse aparato burocrático, elas já estavam acontecendo anteriormente ao período da Segunda Guerra Mundial, né? Desde o século XVIII, a gente já tinha o Departamento de Guerra, o Departamento da Marinha, já tinha o Departamento de Estado, também o FBI, que já era anterior. E já havia muita discussão internamente, inclusive também por conta da Primeira Guerra Mundial, essa discussão vai ficar muito forte, sobre o caráter, né? que o aparato militar norte-americano deveria ter. Então, já havia um debate sobre conscrição militar, né? Sobre recrutamento, se ele deveria ser universal, voluntário ou não. Então, a questão é que essas discussões, elas eram relativamente sazonais, né? Elas acabavam sendo interrompidas toda vez que os Estados Unidos voltavam para aquele padrão contínuo do isolacionismo. Então, quando vem o fim da Segunda Guerra Mundial, né? que há uma espécie de consenso de que a postura dominante deveria ser aquela de sustentar uma liderança internacionalmente, de sustentar aquela presença internacional mais forte, aí cria-se esse espaço para que, enfim, esse aparato que já estava sendo negociado de alguma forma, ele realmente se consolidasse e se expandisse com a cara que ele tem hoje, né? Um grande marco que a gente vai ter nesse sentido, sem dúvida nenhuma, é o começo da Guerra Fria, né? Em 1947, o governo Truman lança o National Security Act, a Lei de Segurança Nacional, que é basicamente a principal lei que organiza esse aparato do governo estadunidense para gerenciar aquela nova ameaça da Guerra Fria, da União Soviética. Então, dentro, uma vez que é assinado o National Security Act, a gente vai ter a criação do National Military Establishment, que depois, em 1949, vai virar o Departamento de Defesa, que não existia ainda com esse nome, a gente vai ter a criação da Força Aérea, do Departamento da Força Aérea, que também não existia, a própria criação da CIA foi desse período, a gente também vai ter a criação do National Security Council, o Conselho de Segurança Nacional, que é o responsável, junto com a presidência, pensar na formulação das estratégias tanto de política externa quanto de segurança nacional. Enfim, as diretrizes do National Security Council junto com a presidência é que alimentam a execução das diretrizes de política externa e de defesa. Então, basicamente, o que a gente conhece de aparato burocrático de segurança nacional dos Estados Unidos hoje vem justamente desse período, desse momento em que há essa ruptura definitiva com esse isolacionismo e essa presença mais forte dos Estados Unidos internacionalmente. É interessante a gente ter essa dimensão, tem coisas que a gente fala CIA, parece que sempre existiu, e aí pensar nessa dimensão da Guerra Fria também eu acho interessante, que é algo que força também essa necessidade de você ao mesmo tempo pensar no exterior, no seu posicionamento no exterior, mas também estar pronto para um eventual conflito. E aí eu te pergunto, nesse contexto de Guerra Fria, para além das questões econômicas, com os produtos americanos, as empresas americanas, os lobbies nos países ao redor do mundo, para além da diplomacia junto aos organismos, o próprio aparato militar americano também foi utilizado como um instrumento de diplomacia, para, eu não digo nem assim o fato das pessoas temerem os Estados Unidos, mas assim, o uso desse aparato militar como estratégia de diplomacia para trazer alguém para o campo de influência, como é que foi isso? Essa pergunta, ela parece simples, mas ela não é, ela não tem uma resposta exatamente simples, eu acho que primeiro, porque as próprias discussões que a gente tem dessa distinção entre o que é parte da diplomacia e o que é o espaço de domínio do aparato militar, a gente observa muitas sobreposições, particularmente nas últimas décadas aí dos anos 90 para frente, o próprio Raymond de Arron, que o pessoal de RI gosta bastante, do paz e guerra entre as nações, ele coloca que a diplomacia e a estratégia elas são as duas gramáticas da política externa e que elas são opostas em certo sentido, mas elas também se complementam e juntas elas compõem esse combo que a gente entende como sendo a política externa. Então, há algumas sobreposições entre os dois campos e que às vezes nublam um pouco essa resposta do sim ou não. Acho que pensando também, quando a gente fala de contextos de militarização, essa distinção do que é o espaço civil, o que é o espaço militar, ela também se torna um pouco mais difícil, ela perde um pouco do seu sentido e isso ficou muito forte durante o período da Guerra Fria, especificamente. e tem uma questão que é própria do aparato decisório norte-americano ou estadunidense, para a gente poder agravar, poder agradar os dois públicos, que é esse processo de sobreposição de funções. Uma das coisas que eu percebi ao longo da tese é que o aparato burocrático norte-americano, em geral, além de ele ser gigantesco, mastodôntico, acontece muito de você ter um processo de replicação de funções. Então, às vezes, você tem uma agência que faz uma coisa e aí se criam mais umas 200 agências para fazer, às vezes, a mesma coisa que essa outra agência já fazia. Então, eu percebi que muito desse processo que eu encarei como um processo de militarização, às vezes, era parte desse próprio funcionamento meio disfuncional do que é o próprio aparato burocrático norte-americano. Então, dito isso, essas sobreposições, em alguns casos, sob algumas condições, trouxeram situações em que, sim, a gente observa o Departamento de Defesa ou as Forças Armadas desempenhando funções que entrariam dentro desse bojo definido mais tradicionalmente como parte do eixo da diplomacia. mas o que eu percebi também é que não só nesse campo, durante a pesquisa eu percebi que, particularmente, depois do fim da Guerra Fria e mais ainda nos dois períodos que eu analiso, que são o governo Bush e o governo Obama, há três áreas que eu acho que esse processo é mais visível, de sobreposição de funções e de as Forças Armadas e o Departamento de Defesa acumulando funções. Um, são as funções de reconstrução e de fornecimento de assistência humanitária, particularmente nas regiões de conflito, então, Iraque ou Afeganistão, isso vai ficar bastante claro. Dois, no campo das iniciativas de cooperação e segurança, então, basicamente, as iniciativas de fornecimento de armamentos, de treinamento, treinamentos conjuntos, que são coisas que os Estados Unidos fazem bastante também, até como uma forma de terceirizar as suas intervenções para não ter que intervir em certos, como tem sido discutido agora com a Ucrânia, a possibilidade de enviar assistência logística, então, apesar de ser um campo, um eixo de cooperação e segurança, a maior parte dos programas eram coordenados pelo Departamento de Estado e nos últimos anos tem havido um aumento das contas do Departamento de Defesa nesse campo, e aí, por fim, o terceiro campo onde eu vejo que isso aconteceu também é justamente nesse campo mais diplomático, uma vez que esses militares, eles passam a estar alocados em mais funções, em mais regiões, eles também conseguem acessar mais facilmente em determinadas regiões onde, eventualmente, a presença do Departamento de Estado não é tão forte, eles conseguem acessar mais facilmente não apenas as lideranças militares, para exercitar ali a cooperação military-to-military, como eles colocam, mas também acessar, eventualmente, lideranças políticas, e aí, é muito nublado, como eu falei, a gente taxar, chamar isso de diplomacia com esses termos, mas é basicamente o que eles acabam fazendo, eles começam a interagir com esses líderes de outros países, lideranças políticas, então, isso foi uma coisa também que eu percebi bastante ao longo da tese, esses três campos como sendo as principais áreas de expansão dessas funções. Agora, o que é bastante interessante é que eles também, depois que se aposentam, e muitos se aposentam cedo, eles acabam se tornando conselheiros, eles abrem firmas para dar consultoria e tudo mais, inclusive para políticos estrangeiros ou então para empresas estrangeiras, que eles conheceram, às vezes, nesses ambientes. Agora, se é possível a gente percebê-los como agentes diplomáticos, vou colocar aqui entre aspas, porque você é das relações internacionais, muita gente das relações internacionais assiste aqui o meu canal e eu não sou, né? Então, deixa eu colocar aqui entre aspas para não tomar puxão de orelha nos comentários, mas se você quiser puxar a orelha também pode puxar aqui nos comentários. Agora, o seguinte, se externamente a gente percebe eles exercendo esse papel diplomático, eles também se convertem com essa militarização da própria sociedade, das estruturas nos Estados Unidos, eles também se transformam agentes políticos dentro dos próprios Estados Unidos. até que ponto isso interfere nas tomadas de decisão do governo diante assuntos internacionais? Então, por exemplo, muito se diz que a decisão de invadir o Iraque em 2003 tem a ver com uma concepção da ala militar que acha que deveria ter sido feito lá na primeira invasão não foi feita. Ou então, quando o Obama assumiu a presidência em 2008, o próprio Biden era favorável à retirada das tropas do Afeganistão, mas o Obama decidiu escutar mais a ala militar. Então, até que ponto eles também se tornam agentes políticos dentro, apesar de lá nos Estados Unidos haver uma divisão mais clara do que aqui no Brasil, entre aspas, até que ponto eles também se tornam agentes políticos de maneira a interferir no jogo internacional? Isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção durante a pesquisa também. Eu já mais ou menos imaginava que essa influência seria grande, senão não faria nem sentido pensar na militarização e eu já conhecia as leituras sobre o complexo industrial militar, então eu já imaginava que haveria bastante coisa, mas ainda assim eu me surpreendi com a quantidade de dispositivos que o Departamento de Defesa ou as forças específicas adquiriram com o passar dos anos para realmente influenciar essas decisões. Então, eu acho que o lobby com certeza já é um caminho, sem dúvida nenhuma. Isso que você mencionou que a gente chama do fenômeno da porta giratória, de ter militares que vão para o setor privado ou a gente do setor privado que vão integrar funções na burocracia, isso também é muito forte dentro do setor de defesa especificamente. É muito forte em várias áreas, mas assim, dentro do setor de defesa me chamou muita atenção a quantidade e isso se tornou praticamente um caminho natural, como você mencionou, para a maior parte dos generais. Então, hoje, é quase que esperado. Antigamente, quando a gente pegava, sei lá, o período do Vietnã, era quase também comum esperar que o militar saísse da carreira e fosse para o Congresso. Hoje, a gente vê uma diminuição da quantidade dos veteranos que são eleitos pelo Congresso e um aumento dessa presença desses ex-generais dentro dessas empresas do setor privado. E uma vez que eles passam para o setor privado ou que eles vêm do setor privado e vão para o setor público, enfim, basicamente, toda a expertise que eles têm em um setor ou outro é elevado de alguma forma. Então, influencia muito nos processos de aquisição, que eu acho que é onde a gente, a aquisição de armamentos, principalmente, eu acho que é um dos eixos em que a gente mais observa essas relações meio espúrias de um setor com o outro. Influencia também nesses debates sobre as intervenções, apesar de que uma das coisas que eu também pude perceber pensando esse contexto do Iraque é que, em grande medida, houve também uma forte participação da ala civil nesses debates. Muitas vezes, os representantes da ala militar não necessariamente se colocam favoravelmente a essas intervenções, até por uma... Enfim, geralmente, a literatura traz a ideia de que, pelo fato de eles já conhecerem os horrores da guerra, essas coisas, eles tendem a ser... A rechaçar mais as intervenções. Eu não acho que isso seja generalizado, porque tem muitos generais que apoiaram essas intervenções e, como você mencionou, que no caso do Afeganistão também não eram favoráveis à retirada, então eu acho que a gente tem que relativizar também e questionar essa literatura. Mas me chamou muita atenção isso também, que esses processos de militarização no âmbito decisório, eles também são amplamente legitimados a partir dessa ala civil, seja no Congresso, seja da ala civil da própria burocracia. Eu também pude perceber que outro espaço de influência nas decisões que essas... que os militares, os generais acabam tendo e que resvalam depois na quantidade, no orçamento do departamento de defesa, enfim, o espaço que ele tem, é também na própria formulação estratégica. Então, do modo como os Estados Unidos compreendem a percepção de ameaças, uma das coisas que é muito presente na relação do departamento de defesa com esse âmbito decisório é o financiamento das pesquisas de think tanks, que a gente tem vários think tanks na área de defesa, de segurança, que muitas vezes produzem relatórios que basicamente ressonam, que ficam ecoando discussões que são feitas no âmbito do departamento de defesa. Uma discussão que eu sempre gosto de falar e que eu não aguento mais ouvir, vou até fazer esse momento aqui, usar o seu canal, mas assim, é que eu não aguento mais a nova guerra fria, então assim, eu tenho que fazer essa manifestação, porque a gente está brincando, mas essa ideia de nova guerra fria, de guerra fria 3.0, 2.0, essa discussão da competição com a China, tem um embasamento muito grande dentro desses vetores, desses estudos, que são amplamente financiados, que são amplamente apoiados dentro dessa estrutura do setor de defesa e que de alguma forma contribui no final das contas para legitimar, continuar a legitimar a expansão desse setor, mesmo em períodos de paz, mesmo que não haja uma intervenção em curso, enfim, então enfim, são vários, a gente poderia ficar até amanhã discutindo, mas eles são alguns dos campos em que eu pude ver se essa influência decisória é bastante grande. Sabe que eu tenho um vídeo aqui no canal que é justamente isso, sobre se é uma nova guerra fria, acho que agora nos últimos dias, agora no momento que nós estamos gravando, toda essa discussão já era, nós já estamos falando de uma nova ordem mundial, a nova, nova ordem mundial, ou então, como diz o próprio Poggio, um pós, pós guerra fria, agora, trazendo para sua tese, e eu mencionei aqui a invasão do Iraque em 2003 e a não retirada das tropas com o Obama em 2008, como você trabalha com os dois presidentes e os dois mandatos, oito anos cada um, existe alguma diferença nesse processo do envolvimento dos militares com os organismos de decisão entre os dois governos, porque a gente também escuta falar muito isso, que os republicanos são mais amigos, são mais chegados dos militares, inclusive, entre os militares existem mais eleitores republicanos, é uma construção histórica, que volta lá, como você me falou, da construção de todo do cinturão, do Sunbelt, e das empresas de tecnologia, o Reagan e tudo mais, e o outro é um democrata que também tem essa coisa do imaginário de democratas pegam mais leve e tudo mais, mas também eles no fim das contas eles são presidentes da maior potência bélica do mundo, então como é, existem diferenças, o que você encontrou na sua tese sobre isso? Eu acho que a principal diferença, diferença, pelo menos a diferença que se esperava, mas que não necessariamente se concretizou na prática, é, bom, primeiro, eu acho que é uma diferença, o contexto nesse caso importa muito, acho que o governo Bush, pelo menos o primeiro mandato, esse processo que eu chamei de processo de militarização, ele foi muito intensificado e ele teve um respaldo relativamente grande por conta da proximidade com os atentados do 11 de setembro, então havia ali ainda uma certa percepção de legitimidade da intervenção, principalmente no Afeganistão, do Iraque um pouco menos ainda, mas mesmo assim a gente, enfim, teve uma aprovação dentro do Congresso super rápida da autorização para o uso da força militar, que basicamente viabilizava que o presidente usasse de todos os meios necessários para o combate ao terrorismo, então isso de certa forma criou um espaço mais fétil, vamos dizer assim, para essa presença, não só do Departamento de Defesa dentro desses setores que eu tinha mencionado, onde a gente vai ter grandes picos da presença do Departamento de Defesa no campo da reconstrução humanitária, no campo da cooperação de segurança, mas também para a presença desses civis, desses que também estavam alocados nessa burocracia de defesa, o Ramesfeld, o Douglas Fisch, o Wolfowitz, que a gente chama genericamente dos neoconservadores, que estavam alinhados ali com esse pensamento neoconservador, vai ser um momento em que a gente vai ter um grande espaço para essas figuras também dentro dessa ala decisória. Quando a gente tem o Obama, o Obama tem uma tentativa inicialmente de restringir um pouco mais a abordagem do próprio combate ao terrorismo, então não que ele estivesse se propondo a mudar completamente a abordagem que havia no governo Bush, mas havia uma expectativa de redirecionamento, vamos dizer assim, então ao invés de pensar naquele esforço de guerra global ao terrorismo, pensar em algo mais direcionado especificamente para o combate à Al-Qaeda, então com isso redirecionar o foco do Iraque para o Afeganistão e para o Paquistão também, por consequência. Houve momentos dentro do governo Obama que as relações civis-militares atingiram um nível bastante grande de tensão, principalmente ali em 2013, 2014, que é logo o momento que vai marcar aquela virada quando surge, quando surge não, porque ele já existia antes disso, mas quando se fortalece o Estado Islâmico de novo no Iraque, aquilo ali foi um grande momento de percepção de fraqueza da administração de modo geral para gerenciar as questões de segurança. Os republicanos se aproveitaram largamente disso, como fizeram agora com o Biden em relação ao Afeganistão. Então, houve momentos em que parecia se direcionar para uma tentativa de controle desse processo, mas ao mesmo tempo, embora houvesse esse esforço de redirecionamento, de focar mais na Al-Qaeda, num país específico e não num esforço global, o próprio Obama foi o presidente que expandiu a estadia norte-americana no Afeganistão, aumentou a quantidade de tropas lá, enfim, ele inclusive fazia essa distinção, ele dizia que o Iraque era a war of choice, uma guerra de escolha e, portanto, uma guerra desnecessária, assim como o Biden está usando para se referir agora em relação à Ucrânia e à Rússia, e que ele entendia que a guerra de necessidade, a guerra que os Estados Unidos realmente deveriam disputar era a guerra no Afeganistão, então, ao mesmo tempo que parecia haver esse redirecionamento da estratégia, em muitas medidas eu observo mais continuidades entre os dois mandatos, nesse aspecto de influência do setor de defesa no espaço decisório, do que, propriamente, diferenças. e os programas continuaram, enfim, os programas sob coordenação do Departamento de Defesa continuaram também basicamente a pleno vapor, a gente tem uma leve diminuição dos programas de reconstrução e de fornecimento de assistência humanitária, também por conta do arrefecimento dos conflitos, mas o campo de cooperação e segurança, por exemplo, ele seguiu cada vez mais ocupado pela burocracia de defesa. Então, enfim, particularmente falando, eu vejo menos diferenças do que continuidades, se é que dá para colocar nesses termos. É, no fim das contas, o ato patriótico não foi revogado, né? Ele ganhou novas sessões, mas... Autorização para o uso da força militar também não, né? Exatamente. Agora, por falar em Afeganistão e saindo um pouco da sua tese, mas me aproveitando aqui do seu conhecimento sobre o assunto, como é que você acha que essa relação, Dado o fiasco que foi a retirada das tropas do Afeganistão, dos equívocos da inteligência em afirmar que o processo de tomada de Cabu demoraria três meses e demorou três horas, essa relação... E desse... Então, eu acho que essa pergunta era outra há uma semana atrás, né? Antes da invasão da Ucrânia. Mas você acha que vai o Afeganistão... Já vou pegar aqui a carona, né? Da Ucrânia. Eles vão... Eles têm possibilidade de alterar essa relação dos militares com o governo e com a estrutura burocrática e diplomática dos Estados Unidos? É... Eu acho... Acho que pensando daquele raciocínio que eu tinha puxado do Obama e acabei não concluindo, a estrutura de relações civis-militares norte-americana, ela tem já há muito tempo experienciado algumas tensões. A literatura mais recente de controle civil já questiona bastante essa ideia de que há uma estabilidade nessa relação entre militares e civis, que é algo que começou a se intensificar por conta do Afeganistão, do Iraque, ficou mais forte com o Obama naquele período que eu mencionei ali do ressurgimento do Estado Islâmico, atingiu um pico bastante significativo no governo Trump, porque a gente observou o Trump várias vezes tentando politizar a presença das Forças Armadas, então teve aquele episódio em que ele até trouxe o general Mike Marley, o Mike Marley, quando estava vendo aqueles protestos do Black Lives Matter, que ele trouxe o general para, enfim, meio que desfilar junto com ele lá na Lafayette Square e aquilo pegou muito mal dentro das Forças Armadas e para o restante da sociedade, porque dava uma ideia de que havia um apoio das Forças Armadas em relação às medidas que o Trump estava tomando, em relação à contenção dos protestos, então, de modo geral, foi um governo em que essa tensão de relações civis-militares ela se aumentou e agora, com o Biden, a gente chegou num novo auge, num novo pico, justamente porque o que a gente tem de relatos é que, de modo geral, a casta militar não concordou, não concordava com a retirada do modo como ela foi feita, então, pelo que se sabe, talvez a gente tenha preciso de um certo distanciamento ainda, mas até o que se sabe é que a maior parte dos militares chegou a aconselhar o Biden de que a retirada não fosse feita do modo como ela foi feita e ele se manteve, como ele falou, ele ia ficar forte atrás da decisão dele, então, eu entendo que a gente chegou num momento de que essa tensão ela se eleva e, ao mesmo tempo, o Biden, ele entrou no governo com uma proposta também de reforçar os meios diplomáticos, de reduzir essa pegada militar norte-americana, então, reduzir as intervenções, que é, acho que, muito do que a gente está vendo na abordagem dele para a situação da Ucrânia, de evitar uma escalada do conflito, vai muito ao encontro disso, mas eu não acho particularmente que a retirada do Afeganistão ou a não intervenção direta na Ucrânia signifique necessariamente uma mudança dessa estrutura militarizada, dessa presença do setor de defesa de modo geral dentro do processo decisório, eu entendo, né, que a gente tenda a pensar que essa presença ela é mais forte em momentos de intervenção e, usualmente, isso acontece, mas, ao mesmo tempo, esse aparato ele ganhou uma resiliência muito grande, uma força de adaptabilidade muito grande nas últimas décadas, então, ainda que as intervenções diretas não aconteçam, a gente ainda tem esse aparato localizado em várias regiões do mundo, né, as operações de combate ao terrorismo não deixaram de acontecer porque o Afeganistão, né, porque houve a retirada, então, o que a gente sabe é que, sei lá, tem operações de combate ao terrorismo norte-americanas acontecendo em mais de 80 países, então, esse aparato, além disso, tem a questão das aquisições, né, essa relação do setor privado com o aparato militar é muito forte, né, e, enfim, ele não se restringe mais só à produção para o setor militar, mas também atinge o setor civil, então, basicamente, esse setor, ele consegue se manter, ele consegue sobreviver independente, né, dessa, desse estado de coisas. E, e, um último elemento que eu acho que é importante, né, para pensar nessa resiliência é que, né, parece que todo dia é um novo dia para a produção de novas ameaças, né, enfim, esse exemplo que eu dei da China é bastante presente, se a gente olhar os documentos estratégicos, há uma força muito grande, né, para substituir essa presença do combate ao terrorismo pelas ameaças tradicionais, então, insistir no papel da Rússia, da China, né, isso já estava muito presente no Trump e agora parece que vai continuar com o Biden, o debate sobre o 5G, né, que é um debate caríssimo para o departamento de defesa, assim, não tem ninguém mais interessado no 5G que os militares norte-americanos, né, isso apareceu no State of the Union que nem a gente viu essa semana, é, então, eu de verdade acho que a intervenção ela é uma ponta do iceberg na história toda, né, eu acho que, enfim, é significativo que ela tenha terminado do modo como terminou, né, não anula o fato de que foi um fracasso em vários aspectos, mas não significa que isso mude significativamente o modo como essa estrutura existe e se retroalimenta. Ou seja, Hollywood vai continuar produzindo séries como Homeland, Jack Ryan, e assim por diante. E ainda vai ter videogame, Call of Duty, né, Branguinho. Exatamente. Essa é uma outra dimensão, né, dessa militarização, né, que a gente pode conversar. Você podia voltar aqui pra gente bater um papo mais leve, assim, sobre essas questões, como isso entra no próprio imaginário do americano, né, eu que gosto de disputar o americano, tem sempre aquele mês que é dedicado aos militares em novembro, e aí os times entram meio que fardados, existem moletom, tudo com, é como se fosse camuflado e o símbolo do time, mas isso vai ficar pra outro dia. Clarissa, muito obrigado, acho que foi, eu já conversei várias vezes com você, mas nunca especificamente sobre sua tese, às vezes a gente pincela, assim, né, uma coisa ou outra, mas é de fato muito interessante e a gente pensar o governo americano em toda essa estrutura, você vai falando sobre Secretaria de Estado, Departamento de Segurança, e eu fico tentando colocar as caixinhas aqui em cada lugar e isso de fato demonstra como é muito complexo, né, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, os Estados Unidos invadiu, até os Estados Unidos invadir, tem uma série de campos de tensões, seja o Congresso, né, seja a mídia, seja os empresários e também os militares, então, quero te agradecer por ter aceitado o convite mais uma vez e ter compartilhado os seus conhecimentos aqui com a gente. Eu que agradeço, Sorrilha, precisando é só chamar e vamos falar assim, porque tem muita discussão sobre militarização, tem discussão nos esportes, discussão na cultura, né, da polícia também, que a gente não falou, mas que, querendo ou não, é, né, uma consequência dessa estrutura, né, que a gente estava discutindo, então, assim, dá pra gente ir eternamente e eu gosto muito de estar aqui, né, no seu canal e discutir com você. Até a próxima. Tá legal, obrigado. E você, diz pra mim o que você achou dessa entrevista. Mande suas perguntas aqui ou algumas dúvidas, comentários, pode usar aqui o espaço dos comentários pra interagir com o canal, vocês são sempre muito bem-vindos. Nos vemos na próxima semana com uma nova entrevista. Tchau, tchau. Tchau.